Maurício, eu não estou fazendo nada aqui, vou pegar só um... Ah, então, gente. Estou fingindo que eu estou falando contigo? Pois pode fazer um salto para eu reagir e dar um pouco. Maurício, já colocou isso na sua cabeça ou não? Já, já colocou isso na sua cabeça. Ah, ok, está bom.